O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ela já informa, na verdade, muitos direitos fundamentais, inclusive direitos que são válidos para todos. Até voltado, na verdade, à ideia da igualdade, certo? A igualdade, só que na administração pública nós temos que perceber o seguinte, né? Que as crianças e os adolescentes, eles são o quê? Eles são mais vulneráveis. Então, evidentemente, que é preciso ter medidas políticas preventivas que possam, na verdade, proteger as crianças e os adolescentes, tá bom? Então, o poder público, opa, aqui é poder público, né, gente? Eu coloquei aqui poder público, não, né? Poder público. O poder público deve criar políticas preventivas que sejam eficientes e eficazes para uma boa prevenção e proteção às crianças e aos adolescentes, ok? Tudo bem? Então, o que nós vamos verificar aqui, justamente, é o quê? São as regras de prevenção. Antes, eu quero passar um conceito, uma ideia para você, já começar a pensar aí a respeito do assunto, que tem a ver com... Com... Deixa eu abrir aqui uma tela em branco, para ficar mais fácil para a gente. Deixa eu ver... Espera aí. Vamos lá. Tela, tela, tela em branco aqui, ó. Então, ó, no direito civil, pessoal, direito civil, nós podemos pensar da seguinte forma, da seguinte maneira, tá? Quem, no direito civil, é considerado, a bem da verdade, né, protegido, são as crianças e os adolescentes de 0 a 16 anos, certo? Então, crianças e adolescentes de 0 a 16 anos, vamos entender aí como uma necessidade de proteção. Aliás, né, não só de 0 a 16, mas também de 16 a 18 anos. Mas por que que eu coloco assim, 18 anos incompletos, ok? Por que que eu coloco dessa maneira aqui para você? Só para que você possa compreender que criança... Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Criança vai do 0 aos 12 anos, incompletos, ok? E adolescente, a partir dos 12 até os 16, certo? Aliás, dos 16 aos 18 também, até os 18 incompletos, também consideramos, consideramos adolescentes. Mas essa faixa aqui, a primeira faixa, ela, na verdade, tem um significado muito importante aqui para a gente, porque do 0 aos 16 incompletos, nós entendemos como absolutamente, absolutamente incapazes, ok? E se são absolutamente incapazes, e se são absolutamente incapazes, qual é a consequência disso? A consequência... Opa, peraí, absolutamente... Peraí, deixa eu escrever esse trem aqui direito, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Peraí, deixa eu consertar aqui para vocês, ó. Absolutamente incapazes. Então, o que é que, na verdade, os de 0 aos 16 anos precisam? Precisam de representação. Precisam de uma representação, tudo bem? Já dos 16 completos até 18 anos incompletos, eles são relativamente, relativamente incapazes. E o que que isso significa? Significa dizer que aqui eles precisam ser assistidos. Então, os adolescentes dos 16 aos 18 são assistidos. Os adolescentes dos 12 aos 16 são representados, porque eles são absolutamente capazes. E, claro, né, as crianças de 0 até 12 incompletos são, evidentemente, também representados, porque são absolutamente incapazes no âmbito do direito civil, certo? E aí, a partir dos 18 anos completos, a partir dos 18 anos completos, deixam de ser crianças e, evidentemente, adolescentes e passam a ser, claro, né, adultos. Beleza? Então, a partir dessa idade aqui, temos os adultos e os adultos, evidentemente, a partir dos 18 anos, são capazes, plenamente capazes. Por que que isso é importante para a gente, pessoal? Para que a gente possa observar os direitos fundamentais e as regras que nós vamos estudar a partir de agora. Gostaria muito que você guardasse esses conceitos que eu acabei de passar, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para as regras, né, de prevenção, ok? Primeiro, prevenção geral. Prevenção geral traz regras promocionais que ficam ao encargo do poder público para promoção de campanha, capacitação de servidores, integração com a rede de proteção, atendimento prioritário, apoio e incentivos às crianças e adolescentes, certo? Então, prevenção geral é bem genérica, como você está observando aqui comigo, é bem ampla. Bom, o que que você vai ter que tomar bastante cuidado? É com a prevenção especial. Então, existem certos artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente que vai tratar justamente da prevenção especial. A prevenção especial vai tratar do que, ó? Da possibilidade de ingresso de criança menor de 10 anos em locais de apresentação ou exibição. Um teatro, um cinema, que só podem estar lá apenas se acompanhadas dos pais. Então, os pais precisam estar presentes, um ou outro, ou os dois, ok? É claro que há uma possibilidade de autorização perante aí esse ingresso de uma criança, né? Mas tem que ter uma autorização dos pais. Proibição da venda de bebidas alcoólicas, armas e revistas e publicações inadequadas, ok? Ou seja, que não condiz com a idade correspondente, certo? Então, proibição da venda de bebidas alcoólicas, armas, revistas e publicações inadequadas. Por exemplo, um comerciante, né? Tá lá, comercializa uma revista, uma revista inapropriada para crianças e adolescentes. Esse comerciante, esse fabricante, ele tem que... Ele não vai deixar de vender, ele pode trabalhar com o seu produto lá sem problema algum. O problema é trabalhar com esse produto e esse produto exposto às crianças e adolescentes. Ou seja, tem que ter uma proteção, um selo de informação, uma tarja ali, alguma coisa que possa esconder, né? Evidentemente, uma publicação que ela é inadequada às crianças e adolescentes, ok? Prevenção especial, hospedagem em hotéis e afins. Bom, para uma criança, para um adolescente se hospedar num hotel ou afins, é preciso estar na presença, na companhia dos pais ou responsáveis. Não necessariamente precisam ser os dois, né? Evidentemente, os dois pais. Mãe e o pai, na verdade, pode ser um dos dois, não importa. Mas tem que estar na companhia dos dois, de um dos dois. É possível que uma criança, um adolescente, consiga se hospedar em algum lugar sem estar presente os pais? Sim, é possível. Desde que haja o quê? Autorização para isso. E essa autorização tem que ser por escrito, tá bom? Uma autorização por escrito. Bom, outra regrinha aqui, bem interessante, é a regra da viagem no território nacional. Bom, regra, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? É possível que uma criança ou um adolescente viaje sem a presença dos pais, fora da comarca? Fora da comarca é fora da jurisdição. Então, só para deixar claro para vocês, eu estou aqui em São Paulo, capital. E aí, São Paulo, capital tem várias cidades circunvizinhas, ok? Região metropolitana. Pode uma criança ou um adolescente viajar? Pode, não tem problema. O que ele diz é, não pode viajar fora da comarca. Aí sim, haverá um problema sério. E aí, para essa criança ou adolescente viajar, ela tem que estar acompanhada dos pais ou tem que ter uma autorização judicial dos pais ou dos responsáveis, ok? Bom, temos aqui algumas exceções. Deixa eu só pegar aqui o marcado texto, cor amarela, para ficar melhor. Viagem entre comarcas que são vizinhas, né? Se na mesma unidade da federação, ou seja, se no mesmo estado. Por exemplo, então, eu estou aqui em São Paulo e a criança ou adolescente vai viajar para São Bernardo do Campo, certo? Vai para Jundiaí, por exemplo, ok? Então, entre comarcas vizinhas. Não necessariamente elas precisam estar ligadas, mas fazem parte da região metropolitana, ok? Viagem dentro da mesma região metropolitana, como eu falei. Viagem acompanhado de ascendente ou colateral maior, né? Os avós, por exemplo, os irmãos, até o terceiro grau comprovado documentalmente o parentesco. Tios, por exemplo. Então, é possível ter essa viagem. Viagem acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ou seja, aqui no caso não precisa ser um parente, mas pode ser uma pessoa maior, desde que tenha uma autorização para estar com a criança. Tudo bem? E a criança esteja expressamente autorizada o direito da locomoção daquela criança de viajar. E essa autorização, obviamente, tem que ser uma autorização por escrito, ok? Legal. Regra para viajar para o exterior. Nenhuma criança ou adolescente poderá viajar para o exterior desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Aqui é interessante você visualizar uma diferença entre viajar no território nacional e viajar para o exterior. Repara que viajar no território nacional, criança ou adolescente menor de 16 anos. Lembra aquela regrinha que eu coloquei para vocês? Isso significa dizer o seguinte, que adolescentes a partir dos 16 anos até os 18, né? Evidentemente, são considerados adolescentes. Podem viajar no território nacional sem autorização judicial e sem também estar acompanhado dos pais ou responsáveis, ok? No território nacional, a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos é possível. Agora, para o exterior, não importa a idade, porque aí vale lembrar, né? O que nós vamos considerar criança e adolescente? Do 0 aos 18 anos incompletos, certo? Incompletos. Do 0 aos 18 anos incompletos, vamos entender como criança e adolescente, certo? Então, para o exterior, você vê que não menciona menor de 16, ou seja, até os 18 anos incompletos não podem viajar sem estar acompanhados dos pais ou sem uma autorização expressa, uma autorização judicial, inclusive. Exceções. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, mediante apresentação de documento com firma reconhecida, tá certo? Viajar desacompanhados dos pais ou na companhia de terceiros, caso seja dada autorização por ambos os pais com firma reconhecida. Olha só que interessante, né? Então, uma criança vai viajar com a sua mãe, vai para o exterior, tem que ter autorização do pai, ok? Uma criança, um adolescente vai viajar para o exterior com terceiros, aí precisa de autorização dos pais, dos responsáveis, beleza? É isso aí. Bom, agora nós vamos resolver questões para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova. Tá aí a primeira questão que diz o seguinte, de acordo com o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente é dever de quem? É dever do Estado? É dever da família? É dever dos responsáveis legais? É dever da escola? Ou é dever de todos? Bom, pessoal, essa questão, muito, posso dizer assim, ruim por sinal, ela, a gente vai ficar com a alternativa E, tá? Que é um dever de todos. É um dever do Estado? É um dever da família? É um dever dos responsáveis legais? É dever também da escola? Mas passa a ser um dever de todos, a bem da verdade. Então, a alternativa mais genérica é a alternativa correta aqui pra gente. Certo? Próxima questão. Questão de 2019, que é no concurso da Prefeitura de Itapevivo, Nesp. A questão diz assim, Pessoal, essa alternativa, ela está errada. Bom, eu já vou resolvendo a questão, tá? Você pausa aí e tenta resolver, tá bom? Essa alternativa está errada, por quê? Porque, na verdade, não necessariamente serão só comercializadas pela internet, tá bom? Pode ser um local físico, né? Uma loja física sem problema algum. Desde que tenha, né? Que a embalagem, ela esteja lacrada e com a advertência necessária a respeito do conteúdo. Alternativa B. Poderão ser livremente comercializadas, sendo vedado possuir ilustrações de bebidas alcoólicas, tabaco e armas. Poderão ser livremente comercializadas? Não. Não podem ser comercializadas, né? Para menores, lembre-se disso. E também não é vedado possuir ilustrações de bebidas alcoólicas. Alternativa C. Poderão ser livremente comercializadas, desde que possam informações sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam, não havendo qualquer necessidade de lacração da embalagem. Erradíssimo. É claro que há necessidade de lacração da embalagem. Alternativa D. Poderão ser livremente comercializadas, não havendo qualquer necessidade de advertência sobre a natureza da obra. Claro que isso aqui está errado, né, gente? E alternativa E. Deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Opa! Esse é o nosso gabarito. Alternativa E. Certo? Vamos caminhar. Questão número 3. Caiu no concurso de procurador do município de Sorocaba em 2018. Diz assim a questão. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e a proteção das crianças e dos adolescentes. Alternativa A. É proibida a hospedagem de adolescente em um hotel, salvo ser autorizado ou acompanhado pelos pais e os responsáveis? Opa! Corretíssima essa informação. Já ficamos logo de cara com a alternativa A. Alternativa B. É permitido o trabalho de menores entre 12 e 14 anos de idade? Não, né, pessoal? Na verdade, a gente vai ter aprendizes a partir dos 14 anos de idade, ok? Alternativa C. Todas as crianças assim definidas em lei somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição de espetáculos públicos quando acompanhadas dos pais e os responsáveis. Ó, na verdade, podem, não precisam necessariamente estar com os pais e os responsáveis, mas precisam de quê? Precisam de autorização. Por isso está errada a alternativa C. Alternativa D. No âmbito do sistema único de saúde, a cesariana terá preferência ao parto natural. Errado, né? O parto natural tem preferência à cesariana. Por isso, é errado aqui a alternativa D. E a alternativa E. O dever do Estado de proporcionar creche às crianças se dá apenas após um ano de idade? Não, se dá ao zero ano, né, gente? Zero ano, certo? De zero a cinco anos. De zero, ó, de zero a cinco anos, certo? Então, por isso, nós ficamos aí com a alternativa A. Questão tranquila, né? Vamos lá. Questão número quatro. Fernanda, 17 anos, viaja de ônibus de São Paulo para Balneário Camboriú, na companhia do namorado Flávio, de 18 anos, para passar o carnaval. Quando desceram na rodoviária de destino, ao serem abordados pelo oficial da Infância e Juventude, informam que a adolescente não possui autorização dos pais e apresentam um voucher do hotel em que irão se hospedar. De acordo com as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a situação dos namorados no Balneário Camboriú quanto à viagem e ou hospedagem está. Alternativa A. Irregular. Pois, dispensável a autorização dos pais e do adolescente para a viagem e a hospedagem. Pessoal, é errado isso aqui, né? É ir, tá irregular. Por quê? Porque, no caso, a Fernanda, como tá dizendo aqui, né, o enunciado da questão, ela só tem 17 anos. Ah, mas ela tá com o namorado, pouco importa. Precisa de autorização dos pais para a hospedagem. Olha que interessante, hein? É pegadinha essa questão. Para viajar, a Fernanda não precisa da autorização dos pais, mas para hospedar em hotéis e afins, ela precisa. Hotéis, pousadas, seja o que for, tá? Aí ela vai precisar de uma autorização dos pais ou responsáveis. Para viajar, não precisa, porque a lei, né, o ECA, determina menor de 16 anos, ela já tem 17. Então, é uma questãozinha feita de pegadinha mesmo, né? Alternativa B. Irregular, pois indispensável a autorização dos pais da adolescente para a viagem e a hospedagem. Para viagem, não precisa da autorização, conforme eu falei pra vocês. Por isso, tá errado. C. Regular, pois a adolescente está na companhia do namorado, que é a maior. Errado. D. Irregular, pois a adolescente precisa de autorização dos pais de viagem. Viagem não precisa. E a alternativa E. Irregular, pois a adolescente precisa da autorização dos pais para a hospedagem. Opa, aí sim, nosso gabarito. Alternativa E nessa questão. Questão bem interessante, né, pessoal? Vamos lá, próxima questão. Questão número 5. Sobre a autorização para viajar, a cenária alternativa é correta. A autorização judicial pode ser dada a posteriori em casos excepcionais previstos em lei quando se trate de criança ou adolescente nascida em território nacional em viagem ao exterior. Pessoal, errado. Não tem esse negócio aqui de autorização a posteriori. A autorização tem que ser preventiva. Nós estamos tratando de medidas de prevenção. Medidas preventivas, ok? Alternativa B. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização para que a criança possa viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, com validade por dois anos. Opa, esse é o nosso gabarito. Realmente tem isso. Pessoal, aqui é um negócio que eu já comentei para vocês, tá? Não adianta somente as aulas. Você precisa necessariamente ler o estatuto da criança e do adolescente, tá? C. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é sempre indispensável. Não, veja bem. E se a criança, né, o adolescente estiver na companhia dos pais? Não faz muito sentido isso. Quando a autorização judicial, esta poderá ser exigida em casos excepcionais, quando se trate de comarca contígua da residência da criança, se na mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. Não, não precisa de autorização judicial quando é em comarca contígua, que é uma comarca, como eu falei, por exemplo, eu tenho aqui São Paulo e tenho aqui Guarulhos, tá? Então, isso é uma comarca contígua, elas têm uma divisa aí, né? Mas dentro da mesma unidade de federação. O que é unidade de federação? Estado, ok? Nenhum adolescente poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompliado dos pais, o responsável sem expressa autorização judicial. Cuidado! Adolescente a partir de 16 anos pode viajar sim. Não pode são adolescentes menores de 16, que seria de 12 até 16 incompletos, né? Ok? Então, ficamos aí com a alternativa B nessa questão. Bom, finalizo essa aula. Grande abraço para vocês. Firme e forte aí nos seus estudos para mandar super bem, tá bom? Valeu, gente. Valeu. Bom estudo. Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Auxiliar Administrativo 2 Escolar para a Prefeitura de Santo André. E se você assistiu, chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Bem Sendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso. É isso aí. Eu estou falando para você ser aprovado, porque nós temos o melhor curso preparatório e com excelente custo-benefício. E eu tenho certeza, se você focar da maneira correta, estudar, assistir as aulas de maneira organizada, como nós fizemos na nossa plataforma, você sim será aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então, acompanha aí comigo, para você ter uma ideia, para você ter uma noção das suas vantagens. Primeiro, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado. Você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser dentro da nossa plataforma. Você terá também teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E você terá material em PDF das aulas. Olha que bacana. Então, conforme, claro, os professores gravam as aulas, nós pegamos os slides e transformamos em material em PDF para você, para complementar o seu estudo. Estamos fazendo um valor promocional de lançamento para esse curso preparatório, pessoal, que é o seguinte. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Agora me diz, o que você paga com esse valor, hein? Aqui não vem sendo com cursos. Você pode adquirir o curso online preparatório completo para auxiliar de administrativo. Muito a pena para você vai valer esse curso preparatório que vai te levar à aprovação. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Gente, é o seguinte. Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionada à página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho amarelo lá no meio. Você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central do WhatsApp. Está aí o número 11974656052. Ou lá na página do curso tem um chat online. Sempre fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então, é só você mandar sua dúvida por lá e alguém vai te responder imediatamente, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica no link agora, já faz a sua matrícula e inicia seus estudos para valer. Grande abraço e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, até mais!